Pede pro Joãozinho tirar meu pau da boca dele antes de falar, senão a gente não consegue entender. Não, calma não, tô apressada, tô apressada, quero jogar, quero dar bala. Olha a Beatriz estranha, esquisita. Tu chamou, cara, eu ouvi. Vai, Bia, deixa ele todo sem gracinha, vai. Atiça o nerdzinho. Amiga, ele te chamou de amor, cara. Quê? Para de falar merda, Beatriz, esquisita. Nossa, que surda, velho.